Com a queda das temperaturas, bate aquela vontade de fazer muitas receitas saborosas. E tem aquelas que agradam todo mundo, desde criança até os mais velhos. Tudo pra deixar o corpo mais quentinho. E que tal uma bebida que tem uma combinação de sabores incrível? E claro, muito fácil de ser preparada. E essa é uma receita bastante saborosa e simples ao mesmo tempo. Isso, o preparo é bem simples, né? A gente leva os ingredientes pro liquidificador. Isso vai ajudar na cremosidade e vai evitar grumos no final da preparação. E o que seria grumos? Grumos é aquelas pelotinhas de cacau ou de alguma farinha ou resíduo de algo que... Que hora que você for tomar, não vai te fazer um... Isso é coisa de confeiteira, na verdade. Coisa de confeiteira. Porque em casa a gente nem nota isso. Pra nossa receita do chocolate quente, nós vamos precisar de 100 gramas de leite em pó. Um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. 170 gramas de chocolate em pó, 50%. Se eu não tiver o chocolate 50%, pode ser aquele achocolatado? Pode sim. Só que aí o achocolatado tem mais açúcar, né? Então ele vai ficar um pouco mais doce. Então a gente reduz um pouquinho também... Do leite condensado. Que tá aqui o leite condensado. Isso. Ao invés de uma caixa, meia caixa. Meia caixa. 10 gramas de amido de milho, uma pitadinha de sal... Tudo que vai de doce tem uma pitadinha de sal pra acentuar o sabor. Canela em pó e cravo a gosto e 200 gramas de chocolate meio amargo. E agora é só bater tudo muito bem. Isso, bate bem no peixoto todo. Pode desligar. Pra não fazer o quê? Agora nós vamos colocar na panela. De preferência uma panela alta, tá? Porque esse leite vai subir pra não derramar. Aqui nós estamos usando fogão elétrico. Em casa, com fogão tradicional, médio, alto... Fogo médio. Fogo médio pra não subir de uma vez, tá? Com a mistura no fogo, coloque o chocolate meio amargo. Espere mais um pouco e está pronto. Tem que ficar cremosinho, porque assim que ele for esfriando, ele vai pegando mais consistência e ele vai ficando mais cremoso. Agora nós vamos dar um charme no nosso chocolate quente. Isso, vamos fazer uma decoração bem bonita. Vamos fazer duas finalizações. Ó, eu tenho aqui um chantilly que eu bati. Ou posso comprar pronto. Ou pode comprar pronto, aquele que já vem na bombinha lá mais fácil. E esse é um creme de avelã, aquele que você compra também pronto já. Vou colocar numa... Isso aqui é uma manga de confeitar, se não tiver um saco, tá? Vou cortar bem. Sempre tem aqueles truques da cozinha, né? Corta aqui, ó. Vou pegar o meu copinho. Só lembrando que as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente com as crianças, porque é uma bebida muito quente. Bem quente, ó. Eu acho que eu vou pegar esse aqui com avelã para a gente provar. Deixa eu tirar a máscara aqui, porque até o cheiro, né? Eu vou sentir. O cheiro é diferente, né? Você vai me ajudar também. Ah, eu vou tomar? Vamos aqui. Eu tomo qual? Tomo esse. E você pega esse aí, então? Esse aqui. Vamos ver aqui, então. Eu vou tirar minha máscara, então. Uma delícia. E aquela bebida gostosa... De sujar fazer o bigode. De sujar a boca, né? De os bens ficarem bem molhadinhos mesmo. E de agradar a todos, né? De criança a mais velho vai ficar encantada. E aí Legenda Adriana Zanotto